Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Vamos identificar as transformações nos meios de comunicação através da tecnologia e quais os grupos sociais que possuem ou não os meios de comunicação tecnológicos. Bora lá? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é técnica e o que é tecnologia. Técnica é o procedimento que você usa para efetuar certas tarefas, baseado sempre em regras a pé determinado. Tecnologia é o conjunto e o estudo de técnicas já aplicadas em épocas anteriores e em novas descobertas e invenções. Para ficar mais claro, vamos observar essa charge. Na charge, o homem, o ser humano, ele pratica o mesmo ato, a mesma técnica. Ele usa a mesma técnica em diversos processos tecnológicos. Então, o homem usa a mesma técnica independente da tecnologia disponibilizada para ele. Então, no primeiro, ele golpeia para transformar e assim vai, depois golpeia para se proteger, para lutar e depois golpeia apenas por irritação, no caso do computador. Agora, nós vamos criar uma linha do tempo, tá? Das pinturas rupestres até o computador e a internet. Ok? Vamos lá. Então, nossa linha do tempo começa na pré-história. Na pré-história, o homem se comunicava através de gestos, pinturas e se comunicava através da voz. O seu principal meio de comunicação era a voz. As pinturas rupestres surgiram quando o homem viu a necessidade de registrar a sua história, registrar tudo o que acontecia naquela época. Foi quando ele teve a ideia de deixar imagens, símbolos nas rochas, nas cavernas. Até que, no período neolítico, surgia a escrita. Então, a partir do surgimento da escrita, o homem começou a criar o alfabeto para poder registrar a sua história. Em 1455, surge a imprensa. As mensagens e as informações deixam de ser escritas à mão ou transmitidas oralmente. E as informações podem ser reproduzidas através de jornais, revistas. Em 1831, surge o telégrafo. E quatro anos depois, o Código Morse. São usados pelos governos militares para transmitir mensagens a longa distância e com a maior agilidade. O Código Morse é usado até hoje em alguns rádio amadores. Nós vemos eles sendo utilizados em diversos filmes, que é ponto, ponto, traço, traço. Em 1876, foi criado o telefone. A ligação passava por uma central, onde tinha uma telefonista que transmitia aquela ligação para o telefone de destino. Era um pouco demorado, mas foi uma grande evolução no meio de comunicação devido à agilidade, onde você podia pegar o telefone e enviar uma mensagem, quase que instantaneamente. A próxima invenção da nossa linha do tempo foi o rádio. O rádio foi o primeiro meio de comunicação em massa, pois ele enviava informações e entretenimento a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E também levava informações àquelas pessoas que não sabiam ler, pois as pessoas que não sabiam ler não tinham acesso a informações escritas, que vinham por jornais, revistas ou até mesmo por cá. Em 1923, chegou a nossa querida e amada televisão. Ela fez com que toda a família se reunisse em frente a ela para ver os noticiários, para ver novelas, programas musicais. E ela atingia um público muito restrito, pois nem todos tinham condições de adquirir o aparelho, pois tratava-se de um aparelho muito caro. Em 1947, começa a ser desenvolvido um sistema telefônico capaz de interagir com várias antenas. Cada uma delas era uma célula do projeto. Daí o nome do aparelho, celular. Antes do celular, teve um aparelho que era chamado telefone móvel. Nós vimos em alguns filmes do James Bond, principalmente aqueles aparelhos telefônicos no carro, que eram bem grandes, mas eram aparelhos chamados de telefone móvel. Finalmente, em 1994, surge a World Wide Web, o WWW, um sistema global de computadores interligados. A audiência passiva nos meios anteriores passa a ser ativa. Diante de todos esses meios de comunicação, ainda hoje, no Brasil, existem diversas comunidades que não possuem nem rede elétrica, nem internet. Então, o único meio de comunicação que eles têm é escrita e o rádio. Estão fazendo uma pesquisa junto aos seus pais, avós, quais eram os meios de comunicação que eles utilizavam? Hoje, nós, quando temos alguma dúvida, algum trabalho, alguma pesquisa, alguma curiosidade, nós entramos na internet, digitamos em um site de busca e obtemos a nossa resposta. Na minha época de escola, nós tínhamos que ir até a biblioteca, tirávamos cópias dos livros, dos jornais, para poder fazer um trabalho escolar. Hoje, nós temos acesso a informações o tempo inteiro, 24 horas por dia. No entanto, existem grupos sociais, existem pessoas de comunidades afastadas, de grandes metrópoles, que não possuem acesso a informações em tempo real. Devido ao grande acesso de informações pelos meios de comunicações tecnológicos, nós devemos ter cuidado com as falsas notícias. Nem tudo o que está na internet ou nem tudo o que recebemos por meios de comunicação existentes hoje é verdade. Devemos avaliar isso com bastante critério. Logo, os meios de comunicações não podem ser vistos como portadores da verdade e de todo conhecimento. Agora, eu vou deixar um questionamento aqui. Você considera que a tecnologia traz benefícios ou malefícios? Curiosidade. Essa é uma representação fictícia feita pelo artista Jean-Marc Cotet, em 1910, de como seriam as escolas no ano 2000. Então, a aula de hoje foi isso. Falamos sobre tecnologia e os meios de comunicação. A tecnologia é boa, ela traz benefícios, porém, nem sempre sua utilização corresponde a um avanço no que se refere à qualidade de vida, ok? Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Tchau, tchau.